Olá meus amigos, seguidores do meu canal, tudo bem com vocês? Assumo-me ao torneiro e dou-vos as boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se, deixe o seu like, comente e compartilhe os vídeos, porque ao compartilhar os vídeos, está a colaborar para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo do meu canal. Ora então meus amigos, neste vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como vou fazer a montagem e o alinhamento desta cambota que é do motor de uma moto 4. Nesta cambota eu estive a fazer uma adaptação de uma biela diferente, uma vez que não havia jogo de preparação para esta cambota, inclusivamente esta biela é uma biela de Prox, é mais larga 2mm do que a original e como não havia jogo de preparação para esta cambota, optou-se por adaptar uma biela diferente. Portanto as medidas eram diferentes e eu tive que fazer a ratificação aqui destas fases, fazer também a ratificação aqui do pé da biela que era diferente e tornei também o pino que era mais comprido. Inclusive este vídeo sobre este trabalho de adaptação desta biela nesta cambota já está publicado no meu canal e vou deixar o link na descrição deste vídeo para quem quiser assistir ao vídeo que eu fiz a adaptação desta biela. Eu já tenho aqui o pino montado nesta metade da cambota, inclusivamente este pino tinha uma tampa igual a esta deste lado e eu abri-o para ficar como o pino original porque este furo vai fazer ligação com o furo aqui do interior desta metade da cambota, o óleo vai entrar aqui por este furo através da bomba de óleo e depois vai circular aqui entre esta chapa e a metade da cambota e vai entrar neste furo para lubrificar por baixo do rolete, portanto agora eu vou montar aqui o rolete que está aqui todo desmanchado, isto às vezes dá um porcadinho de trabalho e é um cabra-cabeças para montar estes roletes, mas tudo se faz, portanto eu vou utilizar aqui este tubo para colocar aqui em cima esta chapa que é o centro do meu centrador de cambotas e para facilitar a montagem dos roletes eu vou lubrificar aqui o pino com um pouco de graxa para quando montar os roletes eles ficarem colados ao pino agora vou colocar aqui a grade e um pino de cada vez como da grade para eles ficarem colados ao pino E aí Eu vou agora colocar também aqui os centradores para fazer a centragem da cambota e montá-la só na prensa. Vou segurar assim a biela com a mão para ela não cair. Vou segurar como era até estar no fundo. Vou colocar aqui. 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 Vou colocar aqui na medida. Agora com uma cavilha aqui em cima do pino e com uma marreta que é um capucelado que eu tenho para colocar a cambota nas medidas. E aí vou colocar aqui em cima do pino. Vou colocar aqui em cima do pino. 54mm. Foi a medida que eu tirei antes de a desmontar. Agora vou verificar também a folga entre a biela e a face interna do balanço da cambota. Também está certa. E agora vou levar a cambota ao torno para fazer o alinhamento. as cambotas é um pouco diferente do que eu vejo muitas vezes alguns amigos aí no YouTube que usam os dispositivos e colocam a combota. uma cambota apoiada em dois rolamentos aqui nos apoios do rolamento da cambota. Aqui é precisamente o contrário. Quando eu prendo esta metade da cambota aqui pelo eixo na placa. Esta metade da cambota fica desempenada. Portanto todo o empenho que ela tem passa para este eixo. Neste eixo aqui agora vou controlar para desempenar. Como ela está bastante empenada eu vou fazer o acerto apenas nesta metade. Quando eu acertar esta metade do eixo este aqui já está certo. Portanto agora só vou controlar este aqui. Agora vou ver se ela precisa rodar e se precisa abrir ou fechar para acertar a ponta e o apoio do rolamento. Portanto eu vou colocar inicialmente uma ponteira em metal. porque o comparador agora é mais difícil de acertar. para facilitar uma vez que vou tirar e colocar a cambota diversas vezes no torno. Com a ponteira de metal eu encosto aqui no apoio do rolamento. Põe o torno em movimento e ele faz uma ligeira marcação só do encosto da ponteira de metal. E facilita-me mais a saber onde é que é preciso desempenar. Como podem ver, faz aqui uma pequena marcação. Portanto, cá está ela. Agora a cambota quer rodar neste sentido. Depois ela está acerta aqui no apoio do rolamento. Então eu vou abrir ou fechar para acertar também a ponta. E agora sei que tem aqui a marcação que eu tenho que bater deste lado. Então eu vou usar este martelo em metal. Que é uma relíquia que eu tenho já há muitos anos e que não é fácil de encontrar no mercado. E eu vou usar este martelo para não fazer marcação aqui nas laterais da cambota. Ok. Agora vamos ver como é que ficou. E vamos acertando assim até chegar ao alinhamento final. E agora tenho que ficar outra vez. Foi demais. Era só uma pancada. Tinha ficado mais próximo do alinhamento. Deixando agora. Fecha agora uma questão de ir acertando até chegar ao alinhamento. A melhorou. Esta parte aqui melhorou. e já está mais ou menos agora vou ver aqui na ponta o que é que ela precisa e depois de estar mais aproximado tanto aqui a alta que a fechar-se tanto como o eixo está alto aqui na zona da chaveta eu tenho que fechar para o eixo descer eu estou muito próximo do alimento final E agora vou usar o comprador para vos mostrar como ficou o alinhamento final desta combate. Primeiramente vou-vos mostrar como ficou o alinhamento aqui no apoio do rolamento. Vou colocar aqui em zero. Tem aqui cerca de 0.2 de empilho. O que significa que está dentro de tolerância e que pode ir até 5. Ok, e agora vou ver aqui na ponta do eixo. Portanto aqui também tem os dois setésimos. Portanto a cambota está alinhada, pronta a ser montada no motor com uma nova biela que eu adaptei nesta cambota. E pronto meus amigos, está concluída a montagem e o alinhamento desta cambota que é do motor da mamota 4, na qual eu adaptei uma nova biela. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou deixe o seu like e inscreva-se no canal e partilhe o vídeo com os seus amigos. Ao partilhar o vídeo está a colaborar para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo do meu canal. Muito obrigado a todos os amigos por assistirem este vídeo e até ao próximo. Muita saúde para todos.